Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho com uma dica especial para quem ama dinossauros. Todo mundo ama dinossauros, né? Ainda mais quando é produzida pelo John Favreau e tem a trilha sonora original composta pelo Hans Zimmer. Tem como dar errado uma coisa dessas? Não tem como. Planeta Pré-Histórico está na Apple TV e também tem a produção da BBC. Quer saber um pouquinho mais sobre essa série documental? Eu acho que pode ser classificada como uma série documental. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Quem cresceu assistindo Juraxi Park está aí fadado a amar dinossauros. E todo mundo gosta, as crianças amam. E aqui nessa série de cinco partes que estreou agora, dia 23 de maio, e está sendo lançada um episódio por dia, a gente tem um pouquinho mais sobre como foi realmente a vida dos maiores animais que estiveram aqui na Terra há mais de 66 milhões de anos. É impressionante porque a gente vê tudo sendo recriado como realmente a ciência fala que é. A penugem nos dinossauros, alguns nadando, e a gente nem sabia que poderia. São muitas informações legais que são apresentadas aí nessas cinco partes, nesses cinco episódios. Em torno de 35 a 45 minutos, nós vemos animais da costa, do gelo, dos desertos, das florestas. E cada um trazendo aquilo que a gente gosta. Muitas vezes famílias de dinossauro, pequenos, mas não tão pequenos assim, correndo perigo. E como eles se alimentavam, se reproduziam e viviam. E tudo isso com a bela narração do querido Sir David Attenborg, que está incrível, como sempre, quase 100 anos aí, mas fazendo essas produções que são sobre a natureza. E ele disse em uma das entrevistas que ele se sentiu muito feliz, porque os dinossauros sempre foram a grande paixão dele. Porém, o que é mais interessante é a tecnologia usada para criar todas essas histórias, criar esses animais, né, fazer ganhar vida essas histórias que os cientistas pesquisaram e descobriram recentemente sobre eles. É ali a fusão entre a BBC e a MPC que fez ali o Rei Leão, o Novo, né, que apesar de muita gente não ter gostado, não podemos negar que os animais, que os leões ficaram extremamente reais. Então, eles usaram a tecnologia de CGI mais realista possível. Foi uma produção que a gente enxerga, a gente vê que custou muito dinheiro. E realmente vai trazer o que tem de melhor desses grandes animais que viveram no período Cretáceo. Mas para vocês sentirem qual é a vibe dos episódios, né, e como ele vai nos levando nessas histórias, o primeiro episódio que é sobre a costa, né, que são basicamente os animais marinhos, a gente tem ali o T-Rex. Eles mostrando que os pesquisadores descobriram que sim, ele era um ótimo nadador. Ele poderia atravessar grandes extensões de água se fosse o objetivo dele ir para o outro lado. Então, ali vai mostrar um paizinho de Rex com os seus filhotes atravessando ali o mar, um oceano. É muito bacana de ver, tendo essa relação diferente de como, às vezes, a gente vê esse animal. E a gente tem vários deles. E, às vezes, a gente não entende, o cérebro não compreende que aquilo não é real. Tem a parte ali das tartarugas que, né, viveram naquela época mostra o T-Rex ali com uma tartaruga que estava já morta, né, ele seguiu o cheiro, por isso que ele atravessou ali o percurso de água para se alimentar. E é muito real como eles mostram. É impressionante o quanto é bonito. No segundo episódio, a gente tem ali a parte do deserto. Tem também um deles... Meu Deus, que eu estava olhando e disse, não pode ser esse jeito. Isso é muito real. É muito nítido. É muito perfeito. Mas é claro que nem todos a gente, né, tem essa ilusão, assim. Porque eles são muito magníficos e estranhos. Então, tu tem aquela sensação de realmente estar vendo algo computadorizado. Mas, mesmo assim, fica muito bonito. A gente também tem, nos episódios, um que mostra o Velociraptor. Que nem eu disse para quem cresceu vendo o Jurassic Park. Ver o Velociraptor, como ele realmente era, com penugens, penas... É muito bacana, é muito legal. É uma série documental que é para toda a família. Porque todo mundo fica encantado. E cada episódio, né, com essa temática, que é bem característico dos documentários que são ali também produzidos pelo Sir David, eles são categorizados, assim, por ambiente, né? E tu tem sempre uma historinha que geralmente envolve dos mais indefesos, um filhotinho que está em perigo. O que vai acontecer? Mas o impressionante é que nem todos conseguem realmente sobreviver para mostrar o quanto era hostil aquele período. Mas o interessante também é que, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, ouvir, né, os especialistas falando sobre uma coisa bem específica do episódio que vocês assistiram, tem ali na abinha do próprio, né, quando a gente abre ali na Apple TV para assistir a série, cada episódio tem um episódio extra falando sobre algo específico que aconteceu, sendo ali explicado pelos cientistas. O primeiro que é sobre ali, né, que tem essa parte bem impressionante no começo do episódio do T-rex com os seus filhotes, né, e ele nadando, tem esse episódio extra de 5 minutos falando como os cientistas descobriram essa capacidade do T-rex. Então, fica aí a dica de olharem também esses extras que tem. Então, fica a dica para você que gosta de séries documentais sobre a vida natural, sobre os animais, se você ama dinossauros, ou simplesmente se você gosta de ver ali tecnologias, né, sendo aplicadas principalmente em séries e no cinema, aqui é um bom exemplo disso, né, planeta pré-histórico vai fazer com que a gente fique feliz vendo esses episódios todos os dias. Então, se você já assistiu, se está vendo ou se pretende ver, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e não esqueça de se inscrever e deixar o likezinho porque eu sempre trago dicas de documentários bem diferentes que está chegando por aí.